Olá, nesta edição vamos até ao circuito de Braga festejar com a Baco. Para assinalar a presença no desporto motorizado nacional, a marca juntou os pilotos que apoiou ao longo do ano em diversas modalidades. No fundo hoje é celebrar todas estas pequenas vitórias, umas que já aconteceram, outras que vêm a caminho, esperamos nós, e em simultâneo celebrar a relação da ferramenta Baco utilizada por profissionais em ambiente adverso, porque a competição é um ambiente adverso onde a ferramenta não pode falhar, os carros não podem falhar, as motos não podem falhar, e é aí que nós temos que estar presente para provar o nosso valor. Todo o esforço de marketing que temos feito ao longo destes anos, estes últimos quatro anos, tem levado a marca a passar de uma mera desconhecida a uma marca que já entre profissionais é reconhecida. As vendas têm crescido exponencialmente, com taxas de crescimento muito boas. O ano foi um ano difícil, extremamente difícil, mas foi um ano muito bom, especialmente para o sector alto. A Baco está presente em diferentes segmentos com as ferramentas, o alto foi onde nós crescemos mais este ano, e foi um dos setores mais importantes para nós, o que prova que o nosso esforço e o nosso desenvolvimento está a dar frutos. Estamos com quatro anos com a Baco, é bastante positivo porque é um dos patrocinadores principais que nós temos, e tem sido uma alavanca muito forte para nós, tanto a nível de ferramentas, que são indiscutíveis as melhores, e a nível também do apoio que eles nos dão. Penso que estamos a fazer uma boa parceria e acho que é de continuar. É importante quando estamos a trabalhar, se queremos qualidade, temos que apropriar, e também a ferramenta é uma das coisas que nós utilizamos diariamente, para não estragarmos parafuso, para não marcarmos as peças, e a Baco, nisso, a ferramenta é fenomenal. A Blueprint aposta na produção de vídeos técnicos em português. O objetivo é apoiar os clientes e estreitar cada vez mais uma relação de proximidade com as oficinas. O primeiro vídeo foi lançado em setembro e abordava a substituição da corrente de distribuição no Toyota 1.4. O novo aborda o procedimento de desconectar baterias de alta voltagem em híbridos Toyota e Lexus. Fica agora a saber que a Ford vai começar a utilizar sobras de café. A multinacional americana quer transformar a casca num bioplástico resistente e suficientemente maleável para produzir peças. Este novo método começou já a ser aplicado na produção do invocro de plástico em alguns faróis. Esta iniciativa não se limita a ser amiga do ambiente, mas também tem vantagens, porque as peças produzidas podem ser até 20% mais leves. Testes iniciais permitiram ainda comprovar que as sobras de café têm características únicas favoráveis ao contacto com elevadas temperaturas, o que permitirá a Ford poupar até 25% de energia durante o processo de produção. O especialista em filtros Engst foi distinguido com o Prémio Inovação pela sua tecnologia Blue On, um produto desenvolvido como alternativa sustentável aos filtros de óleos giratórios. Consiste numa tampa de plástico sólido, cartucho do filtro substituível e base com tecnologia de válvula integrada. A tampa e a base permanecem no motor como componentes vitalícios. Quando o óleo é trocado, apenas o cartucho do filtro, que pode ser totalmente reciclado, é substituído. A Delphi lançou o Arthridge 200 Master. Graças a esta solução, as oficinas podem limpar com rapidez e segurança os filtros de partículas, além de contribuir para a melhoria da economia de combustível e redução das emissões dos veículos, uma vez que aumenta a vida útil do filtro, evita a sua substituição completa garantindo um serviço mais económico. Segundo a marca, a máquina também é mais rápida e mais segura do que as soluções alternativas de limpeza disponíveis no mercado. Coloque já na sua agenda. A Feira de Pneus de Colónia vai acontecer em junho do próximo ano e tem como alvo desde os fabricantes ao revendedores, entre muitos outros. Além de ser um centro de negócios, a missão é impulsionar a apresentação de temas e conteúdos que beneficiam o desenvolvimento futuro da indústria dos pneus. Para ser capaz de reagir aos possíveis desafios just-in-time, a Feira realizou um extenso estudo sobre o comércio de pneus em cinco mercados principais. Alemanha, Reino Unido, Itália, França e Polónia. A Opel está a testar o Corsa E para rallies que vai começar a competir em julho. Foram construídos dois exemplares que estão a seguir uma agenda intensa de provas de durabilidade. Este Corsa elétrico monta um motor de 136 cv e a bateria com 50 kW que o modelo traz de origem. Com o objetivo de otimizar a autonomia em prova, o sistema permite optar entre três modos de funcionamento. O modo de competição, chuva ou eco. E por hoje é tudo. Despedimos-nos desejando um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de sucessos.